O Carnaval de Caxias, promovido pela Prefeitura Municipal, começou na última sexta-feira, dia 1º de março, com os blocos Lá Vem Elas e Sou Social, que saiu do Morro do Alecrim até o corredor da folia, a Avenida Senador Alexandre Costa. A abertura do Carnaval com o bloco Lá Vem Elas, só alegria, só diversão, um bom Carnaval para todos nós, com muito respeito e sem acerto sexual. Pelo segundo ano consecutivo, Bruno Chinoda trouxe da capital São Luís uma mistura de ritmos. Estar em Caxias foi maravilhoso, pelo segundo ano consecutivo, a gente está vindo nessa cidade e o carinho da galera é maravilhoso demais, uma energia muito positiva, fico muito feliz com o nosso prefeito Fábio Gentil, pelo convite mais uma vez, e pelo segundo ano consecutivo recebendo muitas vibrações boas. O bloco da segurança também se fez presente. Foi montado um centro de comando no corredor da folia, onde a Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros Militais Civil, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, Guarda Municipal, dentre outros órgãos, puderam fazer o trabalho preventivo e ostensivo. Se assim necessitar, e é o que nós não queremos, nós estaremos prontos para fazer as intervenções necessárias. Graças a Deus aí que a gente está com um efetivo condizente, para cá para o corredor da folia, também fazendo operações paralelas, além daqui da festa na Avenida Senador Alexandre Costa, nos bairros também, então nós estamos com uma equipe rodando os bairros, temos uma equipe de apoio também. Segurança garantida e os foliões aproveitaram e dançaram muito, tanto os descaracterizados quanto os fantasiados. O carnaval é para se divertir, com a minha família toda aqui, né? E está muito divertido, né? Eu me curti o carnaval, bacana aqui. Melhor carnaval da região. Tudo ótimo, tudo ótimo. Segurança, segurança 10, muito guarda municipal, guarda militar, sentindo bem seguro. Ai, maravilhoso, tudo de bom, caixinha é a minha cidade. Kiko Chicabana arrastou uma multidão de mais de 10 mil pessoas no trio elétrico pela avenida. E veio da Bahia a atração que mais animou o público, André Marreta, foi quem mais animou o público aqui na Avenida Alexandre Costa. E hoje vai de 30 mil pessoas. Levanta a sua voz do negócio do carnaval, hein? Porque é o primeiro dia, mas ele dá a demonstração que o nosso carnaval foi bem divulgado, que todos acreditaram no nosso carnaval e que assim de tudo perceberam o quanto a segurança é essencial e principal no nosso carnaval. Meu profeta, o Fábio, gente, eu... Entendam que o carnaval é pra brincar. MÚSICA